O jogo mais importante é que tá metendo 5! 5! 5 a 0! É 5! Como é que o Sanzão falava? Chupa, que é de morango e jabuticaba. Oh! Belego! Belego! Caraca, Felipe! O jogo mais importante da tua vida tá 5 a 0, cara! Chocolate! Eu falei 4 a 1! Errei! Caraca, graças a Deus! Negó! Caraca aí! Que isso, hein? Gabigol joga muito! Pablo Maris joga muito! O Caio! Bruno Henrique! Que isso! Edson Ribeiro! Caraca aí, Felipe! Que isso, hein? Ah, moleque! Tamo na final, cara! Tamo na final! Eu queria muito que o meu pai estivesse aqui! Tamo na final, galera! Galera da Flávia Geralt TV! Atenção! Atenção! Os aspiram! Estamos a dois jogos... A um jogo de ir pro Mundial, hein! Pro Mundial, hein! Estamos a um jogo, hein! Agora é o River! Vamos caçar vocês, River! Vamos caçar o River, hein! Vamos caçar o River, hein! E como é que é? Em dezembro de 81, botamos o inglês e na roda, 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história, e no Rio não tem outro igual, Sopla Negro é campeão mundial, e agora o seu povo pede o mundo de novo. Fimbo! Fimbo! Dar-lhe, 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 Membo! Pra cima deles, Flamengo! Caraca que massacre hein Felipe Que golaço do Capigol Que que é isso cara O Flamengo tem que comprar ele Não pode deixar ele ir embora não hein Felipe Tem que comprar que é isso Ele deu um giro mortal e pum Pimba na godochinha E o Silvio Luiz falaria como Confira Comigo Noreplay É foi Foi ele Gabigol Valeu galera Deixa o like aí tamo classificado Tá 5 a 0 Eu quero ver o finalzinho do jogo mas já vou postar o vídeo Porque a gente já tá na final Mané Ô Renato Gaúcho Você pagou Com traição A quem sempre Te deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre Te deu a mão Não adianta chorar Nunca mais você vai ser técnico do Flamengo Nunca, nunca Você Usou o Flamengo Agora já era Agora é Jesus Quem tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo Mané Mego Como o Chile Isso se o Chile Isso se o Chile Melhorar lá Senão Bota a final do Maracanã Porque o Flamengo Tá engolindo todo mundo Mané É Tamo na final